É isso aí pessoal, estou aqui com o contador Marcato, que é um contador conhecido na cidade pela sua honra, trabalho, eficiência. E hoje, último dia do Imposto de Renda, o nosso canal está aqui para poder ouvir o contador, para ele falar para vocês aí o que é que tem que ser feito ainda em tempo hoje, né? Marcato, bom dia para você. Bom dia. Hoje é o último dia. Correto. Estamos vendo os minutos finais para entregar as declarações, né? Porque realmente o prazo está apertado e dessa vez não vai ter mais prorrogação. Então, eu gostaria já de fazer aquela pergunta que todo mundo faz, inclusive você lá no CIRCOM, eu estava assistindo a uma entrevista que você concedeu lá na mesa de debates. Perfeito. Quem é que tem que declarar Imposto de Renda? Bom, inicialmente quem está obrigado a declarar é quem tem patrimônio acima de 300 mil reais, quem tem o rendimento tributável a partir de 28 mil e 700 e poucos reais e as pessoas que têm retenção na fonte também. Agora, o que acontece, Marcato, com aquelas pessoas que deixam de declarar? Bom, a multa mínima é 165 reais e 74 centavos, só que ela varia também de acordo com o rendimento da pessoa, na base de 20%. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com você, o pessoal que não declarou ainda, está em tempo, acho que até meia-noite, né? Até meia-noite, sim. Que possam e queiram ligar para você aqui. Qual é o contato aqui? Você está hoje pronto para atender todas as pessoas que te procurarem? A gente está à disposição aí, apesar de estar na última hora, né, de fazer o atendimento e de entregar. Pode ser pelo nosso telefone 3218-7942 ou no zap 98806-7765. Então, vamos repetir, por gentileza. É, 3218-7942 ou 98806-7765. A gente está à disposição aqui. É, pessoal, e pode procurar mesmo, porque o Marcato é muito eficiente. Inclusive, eu faço aqui as minhas declarações com ele e ele sempre faz tudo certinho, correto. Então, fica aí o meu muito obrigado do canal aqui, Reportagem Página JF. Um abraço para você, boa sorte. E fica o recado aí, né, Marcato, para as pessoas aí não deixarem para depois, né? Com certeza. O último dia é hoje. Hoje é o último dia, com certeza. Às 23h59 e acaba. Perfeito, isso aí. Um abraço para você. Muito obrigado, tá? Tchau. 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 Tchau.